O que é o diabetes? Mas antes que eu vou mostrar, esses são os voluntários. Ué, cadê a sexta pessoa? Ele está tirando foto. Então foi feito um teste em 30 dias. Nos Estados Unidos, o diabetes é, sem dúvida, uma preocupação muito grave para a saúde, especialmente nos Estados Unidos. Até 2012, mais de 29 milhões de americanos têm sido diagnosticados com diabetes. Isso é 9,3% de toda a população americana. Foi diagnosticado um décimo de um país com a mesma doença que a Alamante. E no Brasil surgem 500 novos casos por dia, um total de 14 milhões de pessoas. Então sempre também os pacientes imitam muito os americanos na maneira de se alimentar. Eles estão comendo muito fast food, muita gordura, muita fritura. A causa principal não é o açúcar que causa o diabetes. Isso é apenas consequência. Mas a causa é a fritura. Margarina. Então tem que ir ainda à insuficiência de cromo. Tipos de diabetes. Existem dois tipos de diabetes. O tipo 1, seu corpo não produz insulina. Ou muito pouco. E não consegue processar a clicoide de forma mais eficiente. O tipo 2, seu corpo está fazendo, está produzindo insulina, mas é usá-lo de maneira ineficiente. Ambos os tipos requerem dosagem de insulina regular ou mitoformina. O tratamento convencional é bastante simples. Insulina, dieta, exercício, são utilizados para manter os níveis de açúcar no sangue para baixo. Mantendo o uso também de caridade demasiado baixo. Enquanto o tratamento com insulina pode manter em cheque, comumente é aceito que não há nenhuma cura para o diabetes. Será? Ou realmente não existe? Aí, com essa nova abordagem, com os seis voluntários, dizem no documentário, simplesmente cru, inverteu o diabetes em 30 dias. Então, seis indivíduos diabéticos foram chamados para participar de uma nova abordagem para o tratamento de diabetes com a alimentação 100% viva e crua. Todos os indivíduos vieram de diferentes origens e tinham esses indivíduos variados. Então, vamos apresentar os seis voluntários, cada um com seu quadro de diabetes. O Austin, com 25 anos, tinha diabetes tipo 1, bem como problemas com bebida. O Keith, também de 25 anos, seu médico, me disse que devia estar morto, porque ele tinha um nível de açúcar no sangue de 1.200. Então, esse é altíssimo. Quando o normal devia variar entre 80 e 100. É absurdo de alto. Ele devia estar realmente morto. O Bill, de 50 anos, ele regularmente visitou o cardiologista, sofria de neuropatia por causa do diabetes, pois não sentia os seus pés. E Michelle, uma esposa e mãe de 36 anos, obesa, diagnosticada com diabetes tipo 2. O Henry, também de 58 anos, tomou insulina, juntamente com nove outros medicamentos de alimento, com nível de açúcar no sangue de 464. É muito elevado. E a Pam, de 62 anos, era uma mulher obesa, com um historial de diabetes na família dela. Então, vamos lá. Daí, foi feito o tratamento. Aí, ao terceiro dia, o que é de Bill e o Henry já não precisavam mais tomar sua insulina e outros medicamentos. Já em apenas três dias, de dieta crua, já não precisou tomar insulina nem medicamentos. apenas três dias depois, uma dieta orgânica à base de plantas, o homem de 25 anos, com nível de açúcar no sangue, de 1.200, também não precisava mais insulina dele. Incrível, né? Todos os três dias, mostrou estabilizados os níveis de açúcar no sangue, enquanto a Pam foi capaz de reduzir a dose de insulina em 33%. eliminou 66%, 67% da sua insulina. Ele só precisou tomar 33% total. O açúcar de Henry tinha caído a 256 pontos no dia 12. No entanto, aquele Henry de 58 anos, sentia que estava velho demais para o programa e decidiu deixar o experimento. Embora não aguentou por 30 dias, no dia 17, quando o filho dele finalmente o buscou, ele não estava mais sob a medicação. Ele perdeu 13 quilos e sua pressão arterial tinha diminuído significativamente. ele estava com 484 pontos de insulina. Daí baixou para 256. Então, o que aconteceu com aqueles que fizeram o tratamento até o dia 30? O que foi capaz de lagar a medicação? O nível de açúcar no sangue, que já foi em 1.200, caiu em 30 dias para apenas 73 pontos. E foi descoberto que, na verdade, ele era diabético, tipo 1, desde o início. Os nove medicamentos do bio foram eliminados. Depois que o programa o tratou tão bem, ele perdeu 14 quilos e o açúcar no sangue caiu de 288 para 74 pontos. Maravilha, né? O Michel, apesar do exame de vida, o progresso de início é lento, também foi procedido bem nesse julgamento. Michel eliminou todos os seus remédios, perdeu 10 quilos e, sem medicação, mudou o seu açúcar de sangue de 291 para 109. Já está bem normalizado também. E a Pam perdeu 11 quilos e baixou o seu açúcar de sangue de 267 para 112 pontos sem medicação. E Austin foi outro diabético tipo 1 nesse experimento. Enquanto o diabetes dele não tinha desaparecido completamente, mas ele perdeu 20 quilos e foi capaz de reduzir a sua ingestão de insulina de 70 para apenas 5 unidades. Que grande melhora, né? Então, gente, essa dieta crua, que é a dieta original de Deus dada para o ser humano, não falha. Funciona mesmo. Deus não pode se equivocar com essa dieta, né? Porque ele nunca quis que nós fizessem sotanascias diabéticas, hipertensas, com câncer, ou tiveram alguma enfermidade autoimune, como reumatismo, atrito, e assim vai. Uma lista enorme que já tem afligindo a população mundial. Isso não era plano de Deus. Como você pode ver, todos os participantes tinham reviravoltes drásticas na sua saúde. E todos tiveram sua diabetes ou completamente revertida ou bem sob controle. Um diabetes tipo 1, aquele do Kirt, tinha diabetes dele completamente curado, aquele de 1.200. Algo que é considerado impossível. Todos os diabetes tipo 2 já não precisavam de insulina. Aí eu vou contar um caso que eu mesmo acompanhei um paciente que ela tinha diabetes bem instável, ou era muito baixo, ou era muito alto. E quando estava muito baixo, daí ela se convulsionava porque faltou glicose para o cérebro funcionar. Porque o nosso cérebro precisa de glicose, é o compostivo dele para funcionar. Então, ela tinha convulsões frequentes. e também sofria de retinopatia resultando em cegueira completa. Ela estava abaixo do seu peso normal e vivia no lar com constantes problemas. Então, ela veio para a clínica toda cega. Ela já tinha conseguido recuperar a cegueira dela para o oftalmologista. E ele conseguiu recuperar e disse, olha, toma certos cuidados, isso, isso, isso não pode fazer e outras coisas tem que fazer para proteger a tua vista, já que você tem essa tendência por causa da diabetes. Mas ela não seguiu como devia e ela perdeu a seguir a vista outra vez e voltou e o médico fez de tudo para poder se recuperar. Não deu. Ele disse, no seu caso, não tem mais jeito, está irreversível. então, ela veio por causa que ela sofria muito com diabetes na clínica da minha mãe e nós acompanhamos. E como ela não podia se localizar, ela era cega para poder ir nos tratamentos, no consultório, nos exercícios, no refeitório, no quarto dela. Então, eu e minha esposa nos responsabilizamos de sempre guiá-la para todos os lugares que ela precisava ir. então, nos tornamos muito amigos um com o outro e ela desejava muito de nos conhecer pessoalmente vendo como nós aparentamos porque gostou demais da gente e a gente dava cuidados especiais. E todas as noites sempre ela sempre estava muito sozinha no quarto a gente foi lá para fazer companhia, para um bate-papo, para conversar e também nós aproveitamos ocasião que lembram promessas da Bíblia para poder dar esperança. E uma dessas noites que a gente sempre encontrava também mostramos aquela história do século de nascença. Já ouviu falar dessa história? Se vocês estiverem com a Bíblia, por favor, acompanhem essa história que está em Evangelho de São João capítulo 9. e lemos essa passagem que ela gostou muito. Então, nós lemos termos lido essa história para ela que dizia caminhando Jesus veio um homem cego de nascença. Pulamos para o verso 5. Enquanto estou no mundo sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva e o aplicou aos olhos do cego. E daí deu também a receita. Ele prescreveu vai, lava-te no tanque de selué. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E ela ficou muito tocada com aquilo que nós temos lido para ela. E perguntou, será que Deus pode me restaurar a vista também? Porque eu já tinha visto antes, eu sei como é que era, eu sinto falta daquilo que eu não posso ver. E também eu estou vivendo num lar muito turbulento porque a mãe dela era uma médium espírita e quer que ela se tornasse também uma médium. ela não quis. E aí a mãe fez a vida dela um inferno por causa disso, porque ela não quis aceitar essa medianidade. E sofria muito estar em casa, mas precisava dela porque ela era cega e não podia fazer o seu trabalho que era costureira, era alfaiate de autocostura. Ganhavam bem com isso. e então ela precisava sair da casa e daí nós oramos a Deus se pudesse dar uma solução nesse sentido e dissemos para ela ó Etna se Deus quiser ele vai te curar ele tem o recurso para isso ele tem todo o poder mas se ele tiver um plano diferente ele tem um plano melhor para você nós deixamos assim em aberto para que Deus possa agir por ele mesmo como ele quer não forçamos Deus em nenhum ponto porque nós não somos deuses não temos que deitar nosso Deus né nós temos que deixar a vontade de Deus que prevaleça isso nós temos deixado claro para ela e daí disse tudo bem eu entendo vou respeitar isso mas vocês usam agila sim usamos nós vamos fazer então aí fizemos uma pegamos agila eles vêm sempre secos e molhamos com um pouquinho de água e colocamos uma ralada de cenoura bem fininha misturada junto aí aí pegamos um gase e dobramos umas duas três vezes no tamanho de cada olho aí pedimos para que ela se deitasse e colocamos o gase sobre o olho fechado sobre os olhos fechados e colocamos um montãozinho de agila por cima e pedimos e ela pediu para que orasse por ela e nós oramos com todo gosto e que Deus possa abençoar ela se ela tem alguma milagre de sabra para que ela possa recuperar a sua vista nós fizemos todos os dias um modo de tratamento de agila e fez com que em 15 dias ela pode enxergar de novo então se lembra da forma matemática divina de cura oração tratamento natural tem efeito sobrenatural então nós usamos os meios que a Bíblia mostra a Bíblia está cheia de princípios não é verdade tem princípios de relacionamento tem princípios morais tem princípios de casamento tem princípios de saúde tem princípios civis tudo tem tudo descrito para que tenhamos uma vida equilibrada e feliz mas também tem princípios de tratamento qual o tipo de tratamento que é aprovado por Deus nesse caso nós usamos os mesmos princípios que Jesus usou para restaurar a vista então e ainda com oração isso vai recuperar a sua vista também se você utilizar outro princípio de tratamento contra a úlcera na Bíblia diz qual tratamento você deve usar você lembra dessa história do rei Ezequias que estava cometido com uma doença mortal de úlcera então você leia isso em 2 Reis capítulo 20 lá você leia a história né então ali o Deus mandou o rei o rei não o profeta Isaías até o rei depois que o rei implorou para que pudesse dar mais anos de vida porque Deus tem dito não pode colocar em ônibus na sua vida você vai logo morrer por causa dessa doença e ela ficou desesperada orou e Deus mandou o tratamento natural junto com a oração que ele pediu e daí o implácido de figo é que curou a úlcera dele então eu uso o mesmo princípio para as pessoas que sofrem úlcera de estômago fazem monodieta só de figos se não tiver figos pode ser de mamão também serve de igual maneira e você cura em 3 dias qualquer urso de estômago por que? porque a receita divina receita bíblica não tem como não funcionar está me entendendo? como é maravilhoso descobrir essas coisas na bíblia que funcionam né ou por exemplo o capitão Namã ele foi acometido de lepra aí mostra outro tipo de tratamento ali outro princípio de tratamento aprovado por Deus ele tem que se lavar sete vezes no rio Jordão marrento né e tanta agilha que tem na água e a água e terapia fez que curar a lepra sete vezes tomando banho né e ainda soube a bênção de Deus através do profeta Eliseu ou foi Elias aí peguei vocês muito bem então aí aplicamos o mesmo princípio divino bíblico de tratamento então ela fez dieta 100% crua fez alguma atividade física hidroterapia e não em seguida com a palavra de Deus que foi descoberto o tratamento dela da cegueira com geoterapia com argila e oração né então ela ficou completamente curada da cegueira e diabetes também nunca mais teve e daí isso aconteceu no ano 91 ou 90 aí no 97 nós temos ido feito muitos palestras de saúde no sul de Minas inclusive no Uberaba ou Belando não sei são duas cidades com nomes muito parecidos eu sempre me confundo me desculpem se alguém é de lá né então nós fizemos um palestras de saúde lá também e encontramos com ela por acaso foi uma grande alegria se reencontrar e ela estava bem totalmente normal e ela está trabalhando como afanhado de novo você sabe precisa de ter uma boa vista de colocar o fio no fundo da agulha né eu não não consigo preciso usar óculos para né ela está uma vista de águia ele podia fazer sem óculos né então conclusão final pelo menos esse estudo nos diz que o que nós colocamos em nossos corpos tem mais efeito em nosso bem-estar do que um queira desejar reconhecer isso mostra que alguns danos ainda podem ser revetidos se nossos corpos são tratados com os divididos cuidados eu sou afortunado o bastante para não ser diabético no entanto acho que eu preferiria comer saudável para se manter saudável do que injetar insulina todo dia para me impedir de morrer aí tem um outro tratamento que eu adiciono também porque eu trabalho com muitos diabéticos eu uso de duas frentes para combater o diabetes seria a dieta crua e também suplementação porque a indústria farmacêutica não quer que você saiba que você tem como curar de diabetes porque eles querem que você sempre compre insulina ou mitoformina depende de cada caso isso dá trilhões de dólares ao ano para eles então a décima parte da população dos Estados Unidos são diabéticos então é um montão de gente que vai diariamente tomando insulina e mitoformina isso gera um bom lucro para a indústria farmacêutica então não quer perder esse lucro nunca é um mini diodo que eles conseguem encontrar então eles não de jeito nenhum que você tem alternativas para se curar então existe suplementação que você pode reverter o teu quadro de diabetes também os diabéticos eles tem insuficiência ou deficiência nutricional e por isso estão diabéticos pois é eu só quero comparar a insulina como se fosse um caminhão insulina sendo um caminhão vai ser carregado sacos de açúcar que é o glicose no intestino daí vai ser transportado para todas as células do corpo onde é necessitado açúcar para combustão e gera energia para você sem isso você fica fraco né então ele transporta até a plataforma de descarga que são chamados receptores e quem descarrega os sacos de açúcar do caminhão de insulina é o tal de GTF que é o glycos tolerance deixa eu GTF ok glycos tolerance factor então o fator de tolerância de glicose traduzido né e esse GTF ele é combinado fortalecido com com cromo com principalmente cromo Ivanádio B1 B6 e assim tem uma lista de suplementos que ajudam fortalecer esse GTF sem isso o GTF não consegue descarregar o caminhão aí tem um engarrafamento de caminhões todo carregado e e e e a célula passando fome não tem energia para gerar porque não recebe quase e tem um engarrafamento de caminhões aí todo carregado né só porque faltam esses suplementos e quando você suplementa massivamente você pode tentar fazer pela alimentação com usando tudo integral pão integral tem bastante cromo e também pão óculos também tem só que você está em déficit tão você está na conta vermelha você está menos que no negativo mesmo você não vai conseguir superar com essa alimentação hoje em dia mais não tem como é tão baixo a dívida que você não consegue pagar dívida por causa dos juros que ainda também tem por cima né e aí você tem que suplementar massivamente com esses nutrientes que eu mencionei e vai zerar a dívida e vai ainda ter que suplementar mais um pouco para ter reserva para ter equilíbrio tá aí quando estiver numa reserva suficiente você cura de diabetes tá sempre menos assim agora vamos falar sobre diabetes tipo 3 pesquisadores da Universidade de Brown nos Estados Unidos e no estado de Rhode Island conhearam o termo diabetes tipo 3 em relação das alterações estruturais encontradas nos cérebros de pacientes de Alzheimer também de Parkinson e demência vários estudos têm demonstrado que os emaranhados neurofibrilários dos proteínos encontrados nos cérebros de pacientes são em parte causados pelo desenvolvimento de resistência à insulina nas células do cérebro de Alzheimer então isso é conhecido como tal diabetes tipo 3 resistência à insulina e ao açúcar dos neurônios do cérebro as células cerebrais os neurônios dependem massivamente de glicose como fonte de energia especialmente quando a dieta é rica em carboidratos uma dieta de carboidratos gera altos níveis de açúcar no sangue glicose e insulina a insulina é um hormônio que empurra a glicose nos neurônios o problema é que depois de anos sendo submetido a açúcar elevado no sangue como refrigerantes refinados e doces etc os níveis de açúcar aliás de insulina as células do corpo se tornam resistentes à imagem da mensagem de insulina então se você toma refrigerante comer tudo refinado tudo branco pão branco arroz branco maconada branco tudo açúcar branco isso é uma foi um alimento demais de glicose para o cérebro ele não fica assim enjoado já né e isso daí a causa então a resistência não quer mais tanto açúcar assim e daí chegou até o ponto que as células nervosas começam a definir e causam alzheimer tá então tome cuidado a partir de agora em termos de uso desses alimentos entre aspas ok usa mais os alimentos reais como Deus criou então como está constantemente sujeito a intenso som né eventualmente seus ouvidos tornam insensíveis aos estímulos a mesma coisa acontece nas células do corpo quando os níveis de insulina são cronicamente elevados as células do cérebro começam a funcionar mal e fechar a porta à insulina e glicose como os níveis de glicose disponível para os neurônios caem a resistência à insulina se agrava mais e mais as células cerebrais ficam danificadas e morrem e porque não tem suficiente combustível celular aí que está o problema isso deve nos chamar a atenção fazer alguma mudança a partir de agora então geriatria medicina geriática são muito preocupados com isso porque medicina geriática não é para os supostos velhos é na verdade começar já com os jovens fazer suas mudanças para evitar os problemas da velhice é isso por isso o Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3 o tipo 2 é caracterizado pelo mesmo tipo de resistência à insulina no fígado e músculos então aí encontraram uma solução para muitos pacientes com Alzheimer de que forma o óleo de coco agora está sendo usado para tratar a doença de Alzheimer então óleo de coco extra virgem tem que ser extra virgem é cheio de ácidos graxos de cadeia média esses ácidos graxos não podem ser armazenados no corpo então imediatamente são queimados para combustível quando consumidos isso produz uma quantidade significante de setonas no corpo e as setonas extras em seguida fornecem combustível para o cérebro família de glicose viu só aí a setona resultante de metabolismo do óleo de coco extra virgem é que fornece um tipo de açúcar que o cérebro pode aceitar a qual não tem resistência né então a dieta é a seguinte a dieta tem que ser pobríssimo em carboidratos para os pacientes de Alzheimer tem que eliminar o máximo possível de toda a fonte de carboidratos e dar alimentos ricos em proteínas em grandes quantidades em todas as três refeições porque isso também libera mais setonas do metabolismo do excesso de proteína isso é muito benéfico para os pacientes de Alzheimer e além disso dar óleo de coco junto aí você inicia nas duas primeiras semanas dando três colheres de sopa uma vez ao dia quer dizer uma colher de sopa a cada refeição aí por duas semanas tem que tomar o paciente tem que tomar tanto assim aí na terceira semana você vai acrescentar quatro colheres de sopa de óleo de coco extra virgem por dia durante uma semana e na outra semana vai ser cinco colheres por dia e assim sucessivamente vai chegar nove colheres de óleo de coco extra virgem por dia então misturando três colheres de sopa a cada refeição junto com a refeição isso tem dado resultados excelentes e isso a doutora Neoport a esposa do paciente dela foi bem sucedida em ajudar o marido dela a recuperar a função parcial após um diagnóstico de Alzheimer ela começou a dar óleo de coco extra virgem então ela fez o seguinte teste para ela poder acompanhar se está fazendo efeito o tratamento dela pediu que o marido desenhasse aquele aquele relógio de parede grande assim num papel no início do tratamento foi um desastre não tem nada a ver o que ele desenhou né aí depois de três semanas pediu para que ele desenhasse de novo já era mais que procedia o que o o relógio representava e daí depois quase cinco dias 60 dias aí foi aquele desenho maravilhoso do relógio e aí antes ele não reconhecia mais a sua esposa e ficava muito tempo sentado estava meio que inseguro para caminhar precisava dar apoio né e no final desses 60 dias ele já podia fazer tarefas de casa já podia se comunicar já falando coisas com coisa mais compreensível foi fantástico o resultado claro não 100% mas beleza né tá ótimo assim porque ficar totalmente independente é muito ruim do relógio do relógio do relógio Obrigado.